Eu acho que foi muito privilegiado. Se eu tivesse escolhido uma época para viver, não podia ter escolhido melhor. Os anos 60, que agora se diz tão mal, foram talvez a melhor época que o mundo teve para ser jovem. Houve um sentimento de libertação, de poder fazer o que nós queríamos, de que o mundo estava a mudar, como nunca houve depois. Nessa altura eras o homem descoberto. E não havia insegurança nenhuma. Eu não tive que fazer grande esforço para conseguir as coisas que consegui. Hoje em dia, as pessoas com 20 anos têm que fazer um esforço horrível para terem os privilégios que eu tenho. Se os conseguem, para terem os privilégios que eu tive. Acabar o curso em paz, sem grandes preocupações de emprego, ter um sítio para escrever aos 18 anos, como eu tive o Almanac, e depois o tempo e o modo aos 20 anos... Não ir à tropa. Não ir à tropa. Ir para o Oxford, etc. Mas chegar aqui assim, começar logo a trabalhar. Ainda estava a acabar o doutoramento, já estava a trabalhar numa universidade. Nessa altura eras uma pessoa de esquerda. Era de esquerda. O que se chamava de esquerda naquela altura, mas nunca fui marxista. Nunca fui marxista. E fui das poucas pessoas da minha geração, talvez a única da minha geração, que escreveu uma profissão de fé anti-marxista, no tempo e o modo. Dez páginas a dizer que o marxismo não tinha qualquer espécie de base de sustentação filosófica e histórica. O artigame de primário, porque eu também era muito ignorante naquela altura, mas foi uma posição que eu tomei muito cedo, 20 e poucos anos, e nunca saí. Enquanto, enquanto, grande parte dos amigos que eu tive, praticamente a totalidade da minha geração, por muito tempo ou por pouco tempo, passou para aquela abjeção. Para aquela abjeção? Abjeção, abjeção intelectual. Chama-me uma abjeção intelectual, o marxismo. Por que a palavra abjeção aí é que você está a fazer confusão? Porque é preciso estar muito obnubilado, porque é preciso estar muito cego, para não perceber a falta de sustentação histórica e filosófica e económica que tem o marxismo. O mínimo de leituras e o mínimo de capacidade de pensar as coisas seriamente levam à rejeição absoluta daquilo. E as pessoas não o rejeitavam, não o rejeitavam, por razões políticas, por razão de pressão social. Rejeitar o marxismo era rejeitar a esquerda, rejeitar a esquerda no fundo era rejeitar o antifascismo, e rejeitar o antifascismo era ser salazarista. Eu sempre me recusei a esse manicaíso, e às modas intelectuais... E, dependendo de estiveste sozinho junto do teu grupo de... Não, não, desculpe, houve mais uma ou duas pessoas da minha geração que foram marxistas, o Manoel do Seno, por exemplo. O Gectileiro, que é um bocadinho mais velho, mas no meu tempo, que nunca foram marxistas. Mas o grosso da manada foi o marxista. Quem te lê habitualmente, eu sou teu leitor, como sabes, e não estou sozinho, aliás, felizmente, tem sobre ti a ideia de que és um homem profundamente solitário, e assumidamente solitário. Isto corresponde à realidade ou não? Não, corresponde ao meu trabalho, como eu te disse. As pessoas, depois que vêm, têm que estar ali, sogadinhas em casa. Mas numa vida solitária também, frugal e solitária... Não, frugal não sou nada. Quando sai de casa, faço imensos disparates. Mas, para trabalhar... Até ir para deputado. Até chegar a deputado. Até chegar a deputado. Agora, quando estou em casa, tem que se ter uma certa concentração e uma certa continuidade no que se está a fazer. Não se pode interromper constantemente com isto e com aquilo. Tem que se estar ali, pronto, não há outra maneira de fazer. Independente desse livro de história que falávamos no princípio do programa, o que é que tu sentes que te falta fazer? Faças a vida a dizer nos artigos que já não tenho muitos anos à minha frente. Falta-me fazer um livro, um livro de história. Gostar-te de ainda escrever o tal grande livro de história. Mas, por exemplo, o cinema, por onde passaste escassamente com textos, ou pelo menos com uma aproximação a um guião de um filme, não foi apenas um divertimento, um... Não, foi um trabalho que me interessou naquela altura, em que eu aprendi muito sobre cinema, tanto com António Pedro como com Fernando Lopes, para quem escrevi também um guião, para esta casa que nunca chegou a ser feita, realizada. Aprendi muito sobre cinema e aprendi muito sobre a maneira como a cabeça de um cineasta pensa, mas não é nada que eu queira continuar. Se eu te perguntasse como é que tu gostavas de ver este país, o que é que tu me respondias? Como é que eu gostava de ver este país? Sim. O que é que tu querias realmente para este país? Queria que as pessoas fossem menos pobres, para começar. Que as pessoas fossem menos pobres. Eu já me contentava com isso. Já me contentava com isso, que fossem menos pobres, que sofressem menos.